E atua no mercado de tecnologia há 22 anos, já tendo participado de grandes projetos em indústrias como finanças, telecomunicações, governo, produtos e manufatura. Há sete anos, vem ajudando clientes a se transformar digitalmente através do uso da nuvem, dados e inteligência artificial no Brasil. Uma salva de palmas, senhoras e senhores, Gustavo Gattaz. O palco do AgroTools Future é todo seu. Vamos ver. Bom dia, pessoal. Bom, prazer estar aqui com vocês hoje, para falar de dados, obviamente que é a minha especialidade, não sou da área do agro. E o meu objetivo aqui, na verdade, é começar falando um pouquinho de alguns movimentos e tendências que a gente olha no mercado, o que a gente está fazendo com os clientes. Na verdade, a gente já teve aqui histórias fantásticas, adorei conhecer mais sobre a história da Renault. A gente viu o caso da JBS, a questão da preservação do Pantanal, que eu também tenho a felicidade de conhecer, tenho família no estado do Mato Grosso. E a partir dessas três histórias, então, que eu vou trazer e compartilhar com vocês, é buscar inspirá-los. Isso aqui reflete um pouco a forma como a Microsoft olha para a agricultura hoje, a forma como a gente busca se inserir nesse contexto. Nosso papel, obviamente, é empoderar as pessoas, as organizações, para conquistar mais. E a gente enxerga que isso vai ser feito com o uso de tecnologia. No nosso caso, a gente está falando de software, serviços em nuvem, inteligência artificial, principalmente. E o tema que eu coloquei, realmente é um aspecto que eu acredito, isso vale não só para o agro, mas para todas as cadeias a gente entende que uma vez que a gente use e use melhor os dados, a gente vai ter melhores cadeias, melhores oportunidades para servir os nossos clientes e consumidores. Acho que eu fiquei muito feliz também em ver todo mundo comentando sobre como estão usando os dados. A própria Renault se posicionou como também um provedor de dados, falando em comercializar dados. Isso a gente vai ver cada vez mais, pessoal. Vocês devem ter já ouvido falar, tem uma matéria da Economist de alguns anos atrás, que o dado é novo petróleo. Um dos motivos por trás disso é que se a gente comparar as grandes reservas de dados, e hoje tem dados em todo quanto é lugar, obviamente tem organizações que têm reservas gigantes, mas todo mundo tem as suas mini ou micro bacias de dados, e a gente valorizar isso aí, o valor atribuído, o valor simbólico atribuído a esses dados, já é superior ao valor das reservas de petróleo. Tá bom? Mas vamos lá. Para a gente começar, eu queria trazer esse diagrama, que ajuda a ilustrar, é um conceito, na verdade, um padrão, que a gente enxerga em uma série de indústrias. E no agro não deveria ser diferente. O que acontece? Na nossa visão de mundo, as organizações, elas cada vez mais, elas se assemelham aos grandes ecossistemas. Aqui falou-se muito de preservação, de meio ambiente e tudo mais, mas essa visão mais ecológica, vamos colocar assim, é um padrão que se repete nas organizações. E quais são os principais elementos desses ecossistemas? Hoje a gente está aqui no ecossistema da AgroTools. Então aqui nós provavelmente temos clientes, parceiros, colaboradores, ou pessoas que vão se tornar clientes, parceiros e colaboradores. Cada uma das organizações aqui isoladamente, a Microsoft e os outros participantes, também constituem, de alguma forma, ecossistemas. E à medida que a gente consiga integrar esses ecossistemas e fazê-los colaborar de forma mais efetiva, todo mundo vai sair ganhando. E como que a gente vai fazer isso cada vez mais? Através da captura, armazenamento, compartilhamento e uso eficiente de dados. Esse diagrama ilustra também um padrão que a gente enxerga em toda a grande jornada de transformação digital. Então, a gente viu o exemplo da Renault, uma empresa estabelecida, centenária. A gente pode falar de startups, a gente pode falar de organizações não governamentais, mas todo mundo que quiser embarcar e avançar na era digital vai ter que olhar para essas quatro dimensões e, sobretudo, olhar com muito carinho para os dados. Todos os ambientes, e no agro não é diferente, eles são ricos em dados. A gente começou fazendo aqui uma analogia de dado, petróleo, a gente também existe a analogia de dado com moeda. Assim como toda moeda, o dado tem liquidez. Então, o dado parado, o dado que não circula, perde liquidez. Então, hoje, todo mundo, boa parte das organizações tem dado armazenado debaixo do colchão, pessoal. Dado que não serve para nada. Então, um dos desafios, e a gente vai falar um pouquinho disso nessa palestra, é como que a gente começa, então, a capturar isso de forma mais eficiente. Esse talvez seja a principal etapa, o principal desafio hoje de muitas organizações, para que a gente faça esses dados trabalhar e aí amplificando isso tudo com o uso de novas tecnologias, principalmente inteligência artificial. E no caso de indústrias, como é a cadeia do agro, na manufatura, usando a internet das coisas ou a fronteira inteligente, tá bom? Vamos falar, então, vamos começar a olhar um pouquinho mais específico sobre a nossa visão para a cadeia do agro. Não estou falando aqui especificamente de agricultura, de pecuária, mas entendo uma visão de uma forma um pouco mais ampliada. Nós enxergamos hoje, e isso não é só para o Brasil, isso é globalmente, quatro desafios ou áreas de oportunidade também para que a gente leve a cadeia para o próximo estágio. Eu gostei também que falou-se bastante sobre conectar pessoas, conectar as coisas, e, de fato, hoje, provavelmente, a conectividade é o maior desafio. Ou é um dos desafios que a gente precisa suplantar para que a gente consiga, então, fazer com que esses dados circulem e a gente possa aplicar a todas as tecnologias que estão à disposição hoje. Vale ressaltar também que esse desafio não é só do agro. Quando a gente vai para outras indústrias, na manufatura, por exemplo, esse é um grande desafio. No varejo, em alguns aspectos, menos, mas também. Então, conectar, trazer a capacidade da gente pegar todos esses atores, capturar os sinais e colocar os dados para trabalhar é um grande obstáculo e desafio. Segundo desafio, foi falado aqui, olha, de que vale ter o mapa se eu não tenho a informação correta? O que é melhor e o que é pior? Então, a qualidade desse dado é cada vez mais importante, principalmente uma vez que a gente começa a usar mais inteligência para tomar a área de decisão. Então, a gente vai ver também, a gente vai trazer um exemplo, cada vez um uso maior de sistemas de monitoramento e recomendação. O AgroTools é um belíssimo exemplo de sistema como esse, mas a gente enxerga outras possibilidades. E, por final, eu vou tocar sobre dois temas que também são extremamente relevantes para essa indústria, que é a questão de compartilhamento de dados com segurança e, principalmente, buscando aplicações na área de segurança alimentar. Então, existe hoje a preocupação não só de um lado de segurança, mas também, uma vez que a gente começa a ter consumidores cada vez mais exigentes e com demandas cada vez mais variadas, isso se torna um desafio de sobrevivência e de diferenciação, a gente entende, na cadeia. Então, vou começar com o primeiro vídeo para ilustrar a questão da conectividade. Isso aqui é um exemplo para inspirar a nossa conversa. Mais do que três quartos dos pobres do mundo são agricultores. Eles estão enfrentados com um problema muito difícil. Eles têm que crescer o suficiente comida para alimentar sua família cada ano. Quando você pensa em tecnologia de digital, você não pensa em medir a suíl e a suíl. Você não pensa em ajudar as pessoas a saber quando a plantar ou entender o que está acontecendo na sua farmácia. Mas se podemos fazer esses sensores pequenos, caros, então a chance de fazer isso para mais e mais agricultores, para mais produtores, para mais produtores, é muito emocionante. Nós estamos tomando esse data e construímos machine learning e AI modelos para fazer duas coisas. Uma é a sensação de sensação de sensação. Então, nós estamos prediquendo coisas como leaf wetness, evapotranspiration, e solar radiación. Nós usamos o data para customizar o modelo para a farmácia, e nós estamos recebendo muito acúrate results para cada um dos. Os sensores usam um novo tipo de conectividade que é muito caro, chamado TV Whitespaces. TV Whitespace é uma bandeira de não usada entre os canais de transmissão de televisão. Os governos estão agora permitindo essa bandeira para transmitir dados. Neste caso, é o dados que vem do campo que voltam para os computadores que ajudam a criar o melhor para a farmácia. O que você está vendo aqui é um TV Whitespaces Router. Isso é como a Wi-Fi antena em casa. Você está powerando tudo isso através dos paneles solar. Você só power this on e você tem Wi-Fi em demanda em a farmácia. Nós usamos isso para enviar imagens de drone. Quando o flight está completo, vai começar a transmitir o dados do Whitespaces para fazer a precição map generation. E aí, você está pegando a plantação. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu adoro esse vídeo. E na verdade esse vídeo ele mostra um grande projeto, uma iniciativa que nós temos na Microsoft Research chamado FarmBeats. Esse é um projeto de pesquisa, mas obviamente é uma tecnologia de um custo muito baixo. E que pode ser adotada obviamente no mundo inteiro, desde que a gente observe a questão regulatória. Para fazer uso dessa tecnologia a gente precisa usar uma faixa do espectro, o espectro no Brasil é regulamentado, mas é uma tecnologia real e disponível. Por que a gente investe em projetos como esse, iniciativas como essa? Não só por conta dos trabalhos do Bill Gates na fundação, mas também porque a gente acredita, como eu comentei, no desafio que a gente tem no ambiente do agro de conectar os produtores de uma forma eficiente. E a gente pode imaginar que talvez esse seja um desafio de países subdesenvolvidos, mas na verdade no mundo em todo é assim. Nos Estados Unidos, inclusive, a maior parte das zonas rurais são pouco servidas de conectividade. A gente inclusive já teve alguns casos de aplicação dessa tecnologia do lado de lá. Outro aspecto bacana para explorar aqui é que a gente não está falando simplesmente da conectividade, do uso de uma faixa de frequência que não é utilizada, mas também da conjunção de outras tecnologias. Quando a gente pensa em utilizar cada vez mais, a gente já fala, já usa há muito tempo, censuramento remoto, mas a gente pode, e tem aplicações interessantes para censuramento local, a gente começar a colocar sensores para tirar dados do solo. Eu sei que já se usa bastante drones, mas usar outros tipos de sensores, ou mesmo tirar proveito, cada vez maior da automação. Usando equipamentos automatizados, equipamentos conectados, robôs, para facilitar o processo de produção de alinhamentos. Então a conectividade vai ser fundamental. Outro aspecto que é fundamental, a agricultura é tipicamente uma aplicação de computação de fronteira. Então parte do investimento que a gente está fazendo com um projeto como esse, é gerar aprendizado sobre como a gente cria sistemas distribuídos e que possam operar com uma infraestrutura limitada de conectividade, aplicando essas tecnologias mais avançadas e tendo a capacidade de no momento oportuno, quando houver disponibilidade, se conectar à nossa nuvem inteligente e buscar em sites mais avançados. Então, por exemplo, com essa tecnologia, além da gente conectar as propriedades, a gente já conseguiu desenvolver, por exemplo, modelos para substituir ou para criar censuramento virtual, como se fala no vídeo. Então hoje ainda existe um desafio. O custo de se colocar sensores em grandes áreas é muito alto. Mas se a gente conjuga essa tecnologia com o uso de balões e drones, dá para simular ou dá para prever como seria se a gente tivesse, de fato, sensores espalhados em grandes áreas. Com essas aplicações dá para melhorar a efetividade de agricultura de precisão. Dá para, por exemplo, fazer aferições ou estimativas bem precisas de microclima. Então, vejam que bacana, uma vez que a gente suplanta um desafio como esse da conectividade, o potencial que a gente tem para coletar dados que estão lá hoje, como eu comentei, dado parado é que nem dinheiro no colchão, e trazer isso aí para trabalhar em conjunto com todos os sistemas e tecnologias que a gente já desenvolveu e usa no nosso dia a dia. Então, o próximo passo, a gente vai falar de uma tecnologia que a gente já usa hoje, a própria Agrotools é um exemplo disso, mas acho que o ponto que eu queria trazer é, uma vez que a gente endereça a questão de conectividade e pode trazer mais dados, a gente tem a possibilidade de usar não somente os dados de censuramento remoto, mas a gente pode, então, capturar dados que vêm da propriedade ou que vêm da própria cadeia para realimentar a linha de produção, no caso, a própria fazenda, para uma agricultura, uma produção mais eficiente. Esse mais eficiente pode ser aumento de produtividade, pode ser mais sustentável, ou pode ser uma qualidade do produto, seguindo especificações de algum mercado consumidor. E eu queria compartilhar com vocês uma outra história, é uma experiência que nós fizemos na Austrália com um parceiro, que tem uma solução que é baseada não somente em censuramento remoto, mas também usa muitos dados que foram extraídos de censuramento local. Esse projeto foi feito em parceria com a Bosch e com a Intel. Então... Então... E aí... 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 A gente vai dar a análise de dados para a farmácia, a gente vai muito ansiedade. Cada ano, a gente vai perder mais de 200 tonne de letras para a água-related problemas. A gente vai ver que com a yield, podemos reduzir isso por 30%, com a empresa de milhares de milhares de dólares cada ano. A gente vai poder dar essa informação de dados em uso de informação que podemos usar no campo, em real-time. Hoje, nós vamos usar a tecnologia para melhorar a profissão para a agricultura. Mas quem sabe? Em futuro, nós vamos poderámos usar esse tipo de tecnologia para nos servir. Bom, espero que vocês tenham gostado também. Então, acho que é um exemplo fantástico da conjunção de duas tecnologias. Uma que já é amplamente utilizada, sensoramento remoto, mais dados. E de uma outra que é possível, uma vez que a gente desbloqueia a questão da conectividade, passa a usar sensores localmente para fazer a conjunção desses dados, tomar a decisão e automatizar processos. Vou entrar, então, já na parte final. Eu sei que eu estou... A próxima atividade nossa aqui vai ser um almoço. Todo mundo já deve estar querendo subir. Mas esse outro caso é bastante interessante. E está muito, também, entramente ligado aos investimentos que a Microsoft está fazendo. Próxima etapa, como eu falei inicialmente, é a gente partir para modelos de negócio, onde a gente faz compartilhamento de dados entre organizações. E é claro que as preocupações no campo, no meio do agro, não são diferentes daquelas que a gente tem em outros ambientes. Então, a segurança da conectividade e a segurança nos equipamentos que se utiliza é uma preocupação. E a outra forma, a outra preocupação está relacionada às trocas de informação, às trocas com consistência e protocolos. E aí a gente vai ver, aqui talvez, nessa área de rastreabilidade, a gente tem uma das primeiras aplicações de blockchain, que é uma tecnologia que já está há um tempo, mas que nos últimos anos foi um pouco questionada. Mas a gente já começa a ver aplicações bem interessantes. Nessa área de proteção e segurança de dados, a Microsoft anunciou há pouco mais de um ano e meio um investimento bilionário, a gente está colocando, na verdade, 5 bilhões, para virar a realidade da internet das coisas. Então, esse investimento vai ser direcionado parte em produtos, parte em aprendizados, em exercícios, em projetos como esses que a gente faz, parte em parcerias, porque isso vai envolver mudar muita coisa na cadeia de equipamentos, na cadeia de sensores. Então, a gente vem fazendo esse trabalho já há um tempo. Então, esse próprio exemplo do Yield é um pouco fruto disso. Hoje, a Bosch é uma das empresas que está se reposicionando e também se colocando como um dos principais plataformas ou provedores de sensores. Mas, para acelerar, que a gente já está com pouco tempo, eu vou trazer um outro caso de um cliente parceiro. A Bueller é uma empresa suíça que atua nessa área de processamento de alimentos. Talvez, não sei se essa é a melhor definição, mas eles têm soluções muito bacanas. E a gente tem uma parceria já de algum tempo para desenvolvimento de tecnologia. Então, esse é um outro fenômeno bastante interessante que a gente vem observando. Cada vez mais a gente faz parcerias com empresas que originalmente eram clientes da Microsoft para ajudá-las na transformação, porque parte da transformação, lembra daquele modelo que eu apresentei no início, envolve o desenvolvimento de produtos inteligentes. Então, no caso da Bueller, a gente desenvolveu, tem várias soluções, mas as duas que eu vou citar e a gente vai ver rapidamente no vídeo. Uma primeira solução é de rastreadibilidade, usando duas tecnologias, blockchain, para criar um ledger distribuído, desde a produção até o varejista. E outra tecnologia é o QR Code. Então, o QR Code é uma tecnologia que também já está há bastante tempo aí no mercado, mas a gente começa a ver cada vez mais aplicações dela. Agora está a febre das maquininhas, mas na rastreadibilidade deve ser uma outra aplicação dessa tecnologia. O segundo projeto que a gente fez com a Bueller é o LumoVision, é um equipamento que faz separação de grãos, que constitui esse mesmo exemplo. De novo, eu não sou da área, mas vocês conhecem muito melhor que eu, sabem que um dos desafios da área de grãos é separar grãos que têm problemas de toxicidade. Então, esse separador, ele faz a separação automática de até 15 toneladas por hora e para a gente atingir esse patamar foi necessário o uso e aplicação de inteligência artificial no desenvolvimento do software que embarca esse equipamento. Isso foi feito também em parceria com a gente. Então, passar rapidamente aqui o vídeo. Esse acho que é o que a gente enxerga como uma coisa. O que é o produto? O que é o produto? para o Buhler Plant Control System ensures seamless trace information throughout your plant's entire production process. Every product component that enters your production process, whether raw material, water, additive or manual addition, is automatically tracked in the system, enabling tracing of end products. You can provide customers with evidence of the origin of the raw materials and other components of the end product all the way back to intake. Not only that, forward tracing is also possible. Our tracing solution offers you real-time information about where your grain is in the process. In other words, at any time, you know which silo is filled with which raw or semi-finished product. Ultimately, our vision for the future is to help you to trace the product from field to fork. Our tracing solution allows you to reduce administrative work by about 80% compared with manual tracing. Because production information can be traced within minutes, you can deliver audit information or respond to customer requests much more rapidly. With full automation, human errors are minimized and the system never forgets information. The tracing tool also expands the data captured by quality sensors. For example, indicating how a product was produced or the nutritious content of its ingredients. That gives you a leg up on your competitors and you can use the information to better understand which materials, ingredients, and machines of control of quality, to establish patterns of client, do consumidor final e vejo novamente o padrão se repetindo a gente tem o uso de dados no primeiro momento para ajudar a tornar a produção mais eficiente depois durante todo o tratamento desse insumo desse produto ao longo da cadeia podendo fazer verificação para frente e para trás então a gente realmente acredita que a cadeia como um todo ela vai fazer o uso cada vez maior e mais intensivo de tecnologia como acontece em outros setores e o nosso papel é impulsionar essa transformação, oferecer e criar as melhores plataformas melhor plataforma de nuvem inteligente melhor plataforma de computação de fronteira, fazendo isso tudo obviamente observando os princípios de responsabilidade éticos quando a gente pensa em inteligência artificial observando as questões de segurança e proteção de dados, então com isso a gente fecha a nossa história então o nosso papel é ajudá-los individualmente ou em cadeias ou em grupos em ecossistemas a transformar o nosso planeta e fazer um supply cada vez melhor e para fechar não poderia estar mais feliz em compartilhar com vocês com parte desse investimento a gente está muito feliz de estar juntos com a AgroTools na parceria a gente atende obviamente como eu falei clientes a gente busca impactar a cadeia como um todo a gente entende que a gente tem muita sinergia de visão e de missão então a gente passa a trabalhar juntos por isso que é um prazer a gente estar aqui hoje no evento com vocês espero que vocês tenham gostado eu vou estar o dia todo no evento a gente tem outras pessoas do time Microsoft aqui à disposição para conversar com vocês e a gente está muito feliz estou praticamente extremamente feliz em ver que a nossa missão que a gente vem fazendo está ressoando a gente tem aqui vários movimentos várias pessoas cada um dentro do seu ecossistema usando aí cada vez mais dados para fazer mais para perseguir alcançar seus objetivos pessoal obrigado então era isso que eu queria compartilhar com vocês bom dia agora vamos ao almoço muito obrigado Gustavo eu vou pedir para você permanecer aqui na frente temos um anúncio especial em primeira mão a todos vocês estava fora da nossa programação então para se juntar aqui ao Gustavo eu convido Rodrigo Paiva também diretor da Microsoft eu convido também os diretores da AgroTools por favor aproveito e convido também o Nakan e o Fábio Hashimoto excelente por favor quem será o porta-voz dessa notícia em primeira mão bom fora da programação mas acho que momentos inspiradores tem que ter anúncios inspiradores então eu queria anunciar a nossa parceria com a Microsoft que ela se inicia hoje o nosso padrinho Fábio Hashimoto da Logicalis também está aqui presente é um padrinho interessado porque a nossa integração de tecnologias também vai se dar através da nossa integração do cloud da Microsoft com as tecnologias AgroTools e aí acho que nós temos uma nova fase uma fase de cross-selling uma fase de promoções de levar essa mensagem para o Brasil e para o exterior cada vez mais forte então queria aproveitar esse dia inspirador para compartilhar esse momento de nova fase AgroTools Microsoft com o padrinho Logicalis me permite uma palavrinha aqui bom dia boa tarde a todos meu nome é Rodrigo Paiva sou diretor da Microsoft responsável por essa parceria entre a AgroTools e a Microsoft então só um resumo breve do que é essa parceria e o que a gente quer para frente por mais que sejam duas grandes empresas importantes empresas acho que no final das contas os negócios são feitos através de pessoas também então queria agradecer todo o time da AgroTools e da Logicalis aqui porque essa parceria entre nós três eu tenho certeza que vai gerar grandes negócios até para conceituar voltando 100 anos atrás o Thomas Watson o fundador da IBM falou que o mundo teria espaço para cinco computadores no planeta inteiro e eu acho que ele estava certo ele só perdeu o contexto que isso vai acontecer em alguns anos daqui para frente mas a gente está falando de computadores de escala global como um deles é o da Microsoft que é o Azure e que essa parceria tem a ver com a AgroTools trazer todos o banco delas informações e toda a capacidade de processamento e análise de informações e dados para a Microsoft então primeiro antes de tudo obrigado por isso através da Logicalis que foi o parceiro que fez essa conexão conosco e acho que o mais importante essa parceria ela começa pelo seguinte a Microsoft não está olhando para a AgroTools como um cliente como um fornecedor de tecnologia e sim de um parceiro de negócio então o nosso compromisso aqui com a AgroTools é com que ela utilize esses dados não só da forma que ela já utiliza hoje que é muito bom e trouxe todo o sucesso para ela até agora mas também que leva para novos patamares esses computadores de escala global esses data centers de escala global e todo esse potencial de inteligência artificial que de um lado aqui se vocês buscarem aqui a própria Renault com a Microsoft e esse novo processo de trabalho e manufatura que foi citado aqui pelo Olivier também utiliza a mesma nuvem inteligente que a AgroTools está usando agora esse potencial ali e essa escala só poucos muito poucos não tem a gente não enche uma mão aqui conseguem fazer isso de escala global então essa vantagem da gente buscar o que a AgroTools já fez até agora e escalar para novos níveis de inteligência artificial de internet das coisas e tudo mais e também mais do que isso a gente tem o time Microsoft até para os investidores da AgroTools a gente tem o time Microsoft comprometido em vender as soluções da AgroTools e mais do que isso também todo o nosso ecossistema de canal a gente está falando da Logicalis concentrando tudo isso mas a gente tem 10 mil parceiros no Brasil que vendem a tecnologia Microsoft e que podem sim ser novos parceiros da AgroTools também e 1.7 milhões de parceiros no mundo e por que não a gente pensar em escala global também da AgroTools então acho que é só o começo de uma coisa muito maior aqui que está para a gente só começou a nossa parceria e acho que já tem dado alguns frutos aqui com o Lucas com todos vocês mas acho que muito mais é pensar o quanto a gente consegue crescer juntos e acho que essa é o grande essa é a missão da Microsoft é fazer com que as empresas e as pessoas do mundo consigam atingir mais a gente é uma empresa de plataforma e com essas parcerias a gente vai mais longe e gostaria de convidá-los também para não só junto com a AgroTools com a Logicalis mas também com o time da Microsoft aqui pensem como a gente consegue reinventar os nossos negócios e levar mais o benefício de por exemplo todos os nossos data centers são carbono livre são carbono neutro em relação à emissão e quanto mais a gente consegue fazer para fazer um mundo melhor certo? Então obrigado mais uma vez muito obrigado Rodrigo pela parceria de vocês eu acho que a grande notícia para o agronegócio é que agora o agronegócio e o ecossistema tem uma bota tecnológica para valer é a combinação agrotools com Microsoft vai dar um empurrão ainda maior todo o ecossistema e que a tecnologia esteja cada vez mais perto do campo e da produção brasileira obrigado Rodrigo Bom, vamos para o almoço né? Excepcional então senhoras e senhores como o Sérgio mesmo falou chegou o horário do nosso almoço preparamos um almoço especial para cada um de vocês ele será servido aqui no mesmo andar onde vocês chegaram no foyer então vocês podem se direcionar pelas laterais aqui da nossa plenária o tempo estimado do nosso almoço é de aproximadamente uma hora eu peço a gentileza que vocês cumpram esse horário a equipe da agrotools irá direcioná-los para o retorno e darmos sequência até já tchau 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 tchau